Hoje, nós fomos libertos do poder do pecado, ou seja, na medida em que nós temos a consciência do que Cristo fez por nós e buscamos a santificação nele, nós vamos utilizando, que é utilizado nos desenhos, a uma criptonita do pecado e a criptonita é a nossa santificação. Na medida em que nós vamos sendo libertos realmente e sendo, buscando de fato a intimidade com Deus, nos livrando daquilo que nos embaraça, nós vamos enfraquecendo o poder do pecado. Mas você acha que para por aí? Não. Existe uma terceira etapa, não fomos apenas salvos da culpa do pecado, não estamos apenas sendo salvos do poder do pecado, mas um dia existe uma promessa de Cristo lá em Apocalipse 2 e Apocalipse 3, aos que vencerem. Por quê? Porque aqueles que vencerem serão livres da presença do pecado e nós seremos destinados àquele lugar de delícias, àquele lugar onde o pecado não nos alcançará, onde não haverá mais tristeza, não haverá mais dor, não haverá nenhum sofrimento, acabarão os dilemas, acabarão os problemas, as pedras que outrora encontravam o nosso coração e nos afligia tanto, naquele lugar não teremos mais este acesso. Tudo isso, gente, foi necessário para que hoje a gente pudesse ter uma nova vida em Cristo. Não, queridos, a questão da cruz, ela é, é que eu esqueci, eu não lembro o nome da cruz no termo original, mas é a nossa, é a cruz que a gente conhece mesmo, que tem, que é o patíbulo, não, o patíbulo é onde coloca os pés, né? Mas existe aquela parte horizontal e existe a parte vertical. Essas duas partes pesavam cerca de 130 quilos. Este foi o peso, um dos, porque o maior peso foi o que Cristo carregou, que foram os nossos pecados. E é por esta razão que pelas nossas, pelas, pelas pisaduras nós fomos sarados. Ele levou sobre si todas as nossas iniquidades. É por esta razão que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo. É por esta razão que hoje nós somos novas criaturas. É por esta razão que nós hoje podemos dizer que somos filhos amados de Deus e podemos levar o Evangelho a toda criatura. Porque aquilo que Cristo fez por nós, a gente pode comunicar com a nossa vida, com as nossas palavras e levar outros também a ser livres também ali do império das trevas. E não haverá, caso haja um aceite da parte daquelas pessoas, não haverá mais condenação para essas pessoas. Então, esta é uma das curiosidades que você vai poder encontrar neste livro. Tantas outras. O que é lançar pérola aos porcos? Outras também, você vai ver na sessão da etimologia, muitas falácias, né? Que o pessoal acaba trazendo sobre o nome, por exemplo, de Jacó, que significa enganador, que significa enganador. E na verdade, gente, quem enganou de verdade, de fato, foi Exaú, tá? Só para a gente começar aqui para o começo de conversa. Foi Exaú. E tantas outras curiosidades a gente consegue encontrar neste material. Então, para você que é pastor, para você que é estudante, para você que é teólogo, seminarista, para você que ama a palavra de Deus, este não é apenas um livro, mas é um material que, de fato, vai trazer um grande acréscimo para a sua vida, para o seu ministério. Porque, gente, estudar teologia, eu estou começando a caminhar, estou começando a me interessar muito mais por estas áreas, estou fazendo algumas pesquisas e tal, e tem sido, assim, muito valoroso para mim, é muito importante. Mas o mais importante de tudo isso é o que essas literaturas podem trazer de elucidação dos textos bíblicos. pode trazer muito significado para a gente, pode trazer edificação. Então, é muito mais que um livro, é muito mais do que um livro de teologia. É um livro de edificação, realmente, para a sua vida, para o seu ministério, para a sua igreja, para a sua família. É legal a gente se debruçar e compreender um pouco mais. Bom, além disso... Ah, legal. Gente, eu vou tentar colocar aqui...